Então pessoal, acabei de chegar aqui no Parque Ecológico do Tietê, aqui no site de São Paulo Caramba, estou aqui no sonamento, muita, 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 muita gente pessoal Olha a quantidade de carro que tem aqui Da comunidade pobre da zona sul Pode crer Celso RC Vou dizer pra você, eu quero ouvir você dizer assim Paz, eu quero ouvir você gritar Paz, o pessoal vai repetir assim Paz Muita gente pessoal Passarela Antônio Ferreira Sobrinho Agora estou quase pisando em solos do parque Pessoal, cheguei Esse aqui parece ser muito, muito, muito grande Nossa Todo mundo à vontade, calor, céu azul, eu quero aproveitar o sol Alta noite já seria Ninguém na estrada andava No caminho que ninguém caminha Alta noite já seria Ninguém com os pés na água Nenhuma pessoa sozinha ia Nenhuma pessoa vinha Nem a manhã Nem a manhãzinha Nem a manhãzinha Nem a madrugada Alta noite já seria Ninguém na estrada andava No caminho que ninguém caminha Alta noite já seria Ninguém com os pés na água Ninguém com os pés na água Nenhuma pessoa sozinha Nenhuma pessoa sozinha Minha estrela guia Minha estrela d'alva Alta noite Não pega nada Estou a uma hora da minha centrada Logo mais Quero ver todos de paz Um, dois, três carros a calçada Feliz e agitada Toda prebojada As garagens abertas Eles amam os carros Descendiçam a água Só vários destinos Vagabundas, montões e preta Coroa, rico, boca aberta Esca predileta Apesa, vaca, lona Circulando como sempre Roda a boca dos bebozes O Guarujá Outros manos se esquecem Na minha não se cresce Sou assíto Até me leve a mal Anuncioso e realista Sou eu 24 bons motivos Pra não ser Olha meu povo Nas savelas E vai perceber Aqui eu vejo O bacaranga do ar Todo equipado E o tiozinho guiado Com seus filhos ao lado Estão vendo o parque Eu moro com os biguetos Eletrônico Eu sou um homem sincero Porque nasci vive livre Eu vou tocar pela paga Eu sou um homem sincero Porque nasci vive livre Eu vou tocar pela paga Eu vim da paga Divertista Papão redondo Ela chegou agora É tudo mentira 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 Não sei o que é mentira Eu estava no assolto Nossa, o que é no feriado Cadê a carne? Cadê a carne? Cadê a carne? Tem carne Carregando gente Quem são vocês? Ele é um atrasido também E aí a gente Mas eu não sei o que Eu também Eu também Eu não sei o que é Ah, eu não sei o que é Nós estamos dois atrasados É isso Tá vendo pessoal? Vou fazer pra vocês Tchau Prazer pra ser vocês Vai ter churrasco então? Vai ter Vai ter Depois a gente volta aqui Você arruma a carne deles Isso Vamos ver se são bons Churrasqueiros São, é bom Vamos bem Tchau, tchau Olá pessoal Olha quem eu encontrei Hoje perdido no parque No meio desse monte de gente Aqui Tem tanta gente aqui É a minha primeira vez Nesse parque Minha também Primeira vez Parque com o Lachietê E tipo assim Tem muita gente Pessoal Música Você pode chegar E carregar o celular Agora vou pedir a informação Pra uma moça Que tá aqui sentada Vou ver o que ela está achando Do Espaço Livre São Paulo Oi moça Tudo bem moça? Qual o seu nome? Oi Quem é você? Cris Cris Você é de onde Cris? De São Paulo De São Paulo Bacana O que você está achando Do Espaço Livre São Paulo? O pessoal traz caixa de som O pessoal faz churrasco Rede Rede É um piquenique realmente Sim E traz vinagrete E traz frango assado Com farofa Olha que o meu nome doido E tem Guaraná Dolly É legal Diferente pessoal Tem aniversário Vamos lá ver se tem bolo Caramba É uma churrasqueira aqui mesmo? Aqui é churrasco na colher Churrasco na colher Esse é o cara Eu aceito o pedacinho Faz favor Pode servir Escolhe o que você quiser Vai uma linguiça Chama ela lá também Espera aí Pegar Você é paulista? Eu? É São Paulo Aí pessoas que é a simpatia dos paulistas Filho no espanhol Foi eu hein Muito obrigado Obrigada Muito obrigado Para a linguiça Com a canta 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 E agora nós temos a segunda etapa Achar as amigas dela Perdi De novo Achei pessoal Nossa senhora Olha a água do geladão Olha a água do geladão Agora estou de rosa Sim, vou dar propaganda Porque eu sou um cara fit E cadê o pessoal? Olha o rapaz aí Deixa eu fazer o contrário Para pegar na câmera assim Ah, está filmando? Olha Você, olha Marluxo Marluxo tem que falar bastante Ah, eu imagino Já perdi o clima de filmagem Tira o óculos Tava na balada, né? No teatro eu posso De filmada hoje Eu não quero ser identificada Não, depois eu posso Me formei em jornalismo Mas assim Vou fazer canal Um breve Mas hoje não Hoje eu quero só comer Comer e dormir? Olá galera do YouTube Como todos sabem Eu sou o Roger dos Santos E quem é você, moça? Eu sou Lidia Nascimento Onde nós estamos hoje? Parque Ecológico do Tietê E aqui é bacana, pessoal O pessoal faz churrasco Aqui no parque, ó Olha só Até a churrasca aí está vazia Todas as luzes de São Paulo Dos prédios e dos carros Ainda não vai dar Nem a metade do que eu sinto aqui Tentar somar E se for pouco resultado Junta todos os estados Ainda conta o mar Será que agora dá?